Fala galera, beleza? Aqui fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Last Day. Tô aqui na pedreira, pedreira nível 1. Quem tá me seguindo aí sabe que essa conta aqui é uma conta free to play, que eu tô jogando sem gastar dinheiro. E eu tô gravando em vídeos pra mostrar pra vocês como upar essa conta sem gastar nenhum centavo, tá? Eu já farmei as três florestas, beleza? Mostrei minha técnica, como farmar, modo econômico. E agora eu vou mostrar pra vocês como farmar as pedreiras, beleza? Então, bora aqui na pedreira nível 1. Eu chamo de pedreira nível 1, tá galera? Só que o nome dela é canteiro de calcário. Ou você pode também tá chamando de pedreira verde, que é a pedreira de uma caveirinha. Por isso que eu falo nível 1, que é mais fácil. Ó, aqui galera, não trouxe nada, tá? Não precisa trazer nada. Vocês podem ver aqui, ó, tô no nível 32, beleza? Beleza? Então, vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui... Se vocês quiserem, galera, vocês já podem trazer algum tipo de arma, tá? Só que antes de eu... eu quero mostrar pra vocês desde o zero. Vocês vão pegar três madeiras pra gente fazer a lança. Ou melhor... Primeira coisa que vocês vão fazer... Melhor... Vocês vão pegar... Vocês vão pegar os itens pra fazer o machado. Primeira coisa. Mesma coisa da floresta. Aí, ó, beleza. Vamos fabricar o machado. Primeiro de tudo é o machado, tá, galera? Galera, é o seguinte, eu tô fazendo... Eu criei essa conta aqui pra quem tá começando o jogo, tá? Muita gente me pediu pra... Eu fazer uma conta especialmente pra quem tá começando o jogo. Beleza? Então, aqui, ó... Vocês vão fazer primeiro. Vocês vão coletar algumas árvores. Olha, beleza. Show. Ok. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fabricar uma lança. Ok, show. Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Se vocês quiserem, já podem pegar essas frutinhas aqui pra gente recuperar a vida. Mas aqui é de boa. O meu método de farmar, quem não viu os vídeos anteriores, é assim, ó. Eu farmo em zigue-zague. Por que eu farmo em zigue-zague? Pra eu não me perder aonde eu já passei, aonde eu não passei, né? Então, farmando esse método aqui, ó, fica mais fácil. Aí, já vai matando os inimigos, sempre agachado por trás, ó. Pra dar um dano maior. Vamos lá, zigue-zague, beleza. Ó. Cacau. Opa. Vou pegar aqui. Outra dica. Pegue esses servos. Pra quê? Carne pros cachorros e pele pra fazer couro, tá? Não deixe de pegar eles. Ok. Vê que tem esse loot aqui. Aí, galera, eu vou fazer igual os vídeos passados. Tá? Eu vou... Eu vou limpar aqui a área, vou matar os zumbis e depois vou botar no modo automático, no rápido, pra coletar tudo de uma vez. Ó, aqui apareceu algum zumbi aqui, ó. Porque se eu for coletar tudo, galera, e mostrar pra vocês, vai demorar muito o vídeo, né? Então, quem tá vendo esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu criei essa conta até algumas semanas, tá? E eu vou mostrar tudo pra vocês em vídeo, beleza? Então, se você não quer perder nada dessa gameplay, dessa série, dessa nova série que eu tô trazendo aqui pros novatos, eu vou deixar o link da descrição aqui no vídeo, o link da gameplay desde o primeiro vídeo. Ó, que boa. Morreu. Vê que ele dropou aqui. Ó, beleza, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui. Ó, já posso aqui equipar essa roupa nível 1. Não é muita coisa, mas já ajuda um pouco na defesa, tá? Ó, já pegou aqui. Olha só, galera. Essa arma aqui, já é uma arma um pouquinho mais forte, não usa ela, tá? Deixa eu usar essas frutinhas aqui. Não usa essa arma aqui. Essa arma aqui nós vamos estar usando na pedreira 2 ou pedreira 3, beleza? Então, pra quem tá começando agora, aqui a pedreira nível 1, dá pra você farmar de boa na lança, ó. É muito fácil. Quando você for achar uma arma um pouquinho mais forte, Eu falo mais forte, galera, mais forte do que a lança, tá? Vocês vão estar aguardando pra estar fazendo a pedreira ou a floresta nível 2, nível 3, tá? Beleza? Então, ó, nem adianta eu não conseguir pegar essa caixa, porque é delinquente... Eu acho que essa caixa aqui é delinquente 2. É 1. Zumbi aqui, chama sem querer. Beleza? Pega tudo, porque como quem tá começando agora é novidade, tudo que vem agora é novidade. Beleza? Vamos lá, tô na pedreira nível 1, de boa, fácil. Ó, agacha. Bom, galera, quem tá me seguindo, dei bastante tempo. Pra quem não sabe, eu já... Graças a Deus, eu já comprei o PC Game. Inclusive, eu tô gravando pelo PC Game. Já comecei a fazer live pelo PC Game. Ó, galera, ó, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá com o dió aqui, ó. Guarda, guardem pra... A pedreira 3, a pedreira 2. Então, é o que eu tava falando. Eu já comprei meu PC Game. Né, quem tá me seguindo, eu vi o que eu tava... Um dos meus sonhos era comprar esse PC Game. Parar de fazer live pelo celular. Mas não vou mentir, galera. Fazer live no celular, tipo assim, até o momento, eu acho melhor do que no PC. Porque eu tô acostumando a fazer live pelo PC ainda. É um pouquinho complicado, né? Então, é novidade pra mim, mas... Eu comecei a fazer live pelo PC, tô acostumando. É, aos poucos eu vou melhorando. Quero sempre trazer o melhor pra vocês, tá? Então, galera, tá aí, ó. Farmei, filé. Show. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, tem um boot ali, ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Como é um boot, eu não sei o que que ele tá. Eu vou botar esse aqui. Tá? Show. Me desce aqui pra recuperar a vida. Vou botar esse aqui. Vou botar essa lança aí. O que que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou botar automático. Ela vai coletar tudo, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu não vou... É... Deixar o vídeo rolar assim, senão vai ficar muito grande. É... Eu vou tá adiantando o vídeo, tá? Assim que ela coletar tudo aqui, nessa área aqui, aí eu volto falar com vocês, beleza? Beleza? É... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. Pronto galera, farmou tudo, ok, finalizamos a pedreira nível 1, vou mostrar pra vocês aqui o que eu farmei, ó, 2, 4, 6, ó, 91 calcário, 15 minério de ferro e 28 madeira. Fora que eu gastei, né, pra tá fazendo as picaretas, beleza, mas tá aí, ó, farm razoável, vamos dizer assim, pra pedreira nível 1, ok, vamos ver o que que nós pegamos aqui, nada do bolseiro, hein. Bom, vamos pegar logo esse camelo aqui, ó, bom galera, tá aí, ó, finalizamos, pedreira, o canteiro de calcário, que é a pedreira nível 1, beleza, então é isso aí galera, eu vou ficar por aqui, isso aqui foi mais um vídeo pra série, conta free to play, tá, quem não conhece o que que é uma conta free to play, é uma conta que a gente joga sem gastar dinheiro, e eu vou mostrar pra vocês que é possível vocês estarem melhorando ela, upando ela, sem gastar nenhum centavo. Se vocês quiserem conhecer uma conta free to play um pouco mais avançada, eu tenho uma conta que eu jogo somente em live, já tem um pouco mais de 6 meses, já tenho uma moto, já tenho um barco, já tô praticamente na metade do ATV, já faço praticamente tudo no jogo, banque alfa, protocolo ativado, eu faço no cutelo, fazenda, eu faço no cutelo, modo econômico, já é a segunda vez que eu faço o banque bravo, pra pegar as peças do ATV, já é a segunda vez que eu faço os 99 rodadas da delegacia, então é uma conta também que eu tô jogando sem gastar dinheiro, porém essa conta eu tô jogando somente em live, se você quiser acompanhar, eu faço live aqui no YouTube, todo dia, de segunda a sábado, de 7 às 9 da noite, beleza? Bom galera, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, ok? O próximo vídeo será na pedreira nível 2, tá, que é a parede de calcário, beleza galera, tamo junto? Então é isso daí, desculpa qualquer coisa, até o próximo vídeo, fique com Deus, um abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri